Fala galera, Guilherme Sanches aqui, e vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay. No vídeo anterior, nós começamos aqui, eu parei exatamente nesse momento, então eu ia fazer um loot aqui, deixei para fazer com vocês, para ver o que nós encontramos. Olha, algumas poçõezinhas, a de recuperar vida ali, a Swallow, que recupera... Musgos e gramas e matos, o cheiro é bem forte. A Trillis ainda está inconsciente, mas ela está estável. Vamos lá. Bom, eu vou extrair alguns ingredientes por agora, porque a trees ainda está instável. O Lambert está cuidando dela. Aí o Geralt perguntou se o Lambert não odeia ela? Aí ele disse acho que ele está se sentindo culpado. Será que eu consigo aprender um novo sign? ... Não, eu só ganho um tipo de um buff. Nossa, ele se tranca de uns jeitos bizarros, cara. Nenhum deles... Nenhum deles... Se eu bem me lembro da primeira vez que eu joguei isso eu vou poder lootear aqui depois. Então vamos descer o Lambert que vai me ensinar aqui a fórmula para eu acordar a trees. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, eu comentei e falei para ele Qualquer bandido que eu encontrar eu tenho que matar Eles não precisam de prisioneiros, foi o que ele disse Nada como pontos bem distribuídos Ok, um pouco de ouro Ok, um pouco de ouro Nossa, ele se tornou um esqueleto bem rápido Velocidade de apodrecimento dos corpos aqui é meio exagerada Já ouvi saques de espada E aí Travando a câmera até que não fica tão ruim de lutar Mas esse negócio de eu ter que travar a câmera cada vez que eu preciso Fazer qualquer coisa acaba incomodando Eu girei que eles eram quatro, eu perdi um corpo Ah, eles vão desaparecendo Salto Salto Pálvora Uma poção desconhecida Vamos pegar Ela é desconhecida Até a gente descobrir o efeito Ok O que tinha aqui já era Ele não tem loot Para mim O que tinha aqui Alguns trocados Sempre bem-vindos Vamos ver essas duas salas aqui Um guarda-roupa Pão Leite de cabra Uma carne ali Água Glimstone Espada Devidamente afiada Agora Opa Tem um gabinete Vezinho ali Deixa eu ver o que tem ali do outro lado Antes É um Uma espécie de uma Prisão Interessante Alguém ficava Preso Com vários Livros Então não era bem Uma prisão Por que que essas duas Butted water Não se misturam E por que que tinha água Dentro do negócio De se vestir Não se misturam Não se misturam E Não se misturam Mais a ver. Ó, um livro. Falando sobre o Frightener, o monstro que eles enfrentaram e eu não participei da luta. Cola branca, poção desconhecida e mais um livro. Machado, ok. Me sinto muito mais seguro agora. Tá, não dá pra descer, então a gente sobe. Se eu não me engano, esse é o quarto da Triss. É o único quarto onde alguém toma banho, pelo jeito. Bom, eu acho que eu peguei todos os itens que ele pediu. Eu tenho quase certeza que não tinha mais nenhum lugar pra onde ir, então... E aí... 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 Obrigado. Ah, ele vai me dar... Ele me deu um equipamento novo, ele falou que eles tiveram uma luta lá enfrentando alguns outros intrusos, eu falei que nós enfrentamos algum, ele disse que o Lambert foi ferido pelo Frightener aquele, mas que não foi grande coisa. Eu tenho que pegar a parte do monstro, eu ganhei aqui uma aromadurinha. E aparentemente uma espada nova, eu melhorei a minha outra à toa, pelo jeito. Vamos perguntar se existem outros Witchers. Existiam três escolas, mas faz muito tempo que eu não ouço das outras três. Você conheceu todos os Witchers que eu conheço, acerto por o Baringar, que é um introvertido. Ele sempre foge daqui, mas ele sempre acaba voltando. Ok, vamos lá pegar o... Ah... 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 esse daqui não se importa muito e aí Interessante. Interessante. Ah, alguém descobriu a pauvra. É, aqui um anão que descobriu a pauvra e coisa e tal. São três processos. Tá, o primeiro passo é começar a consumir as... ervas e coisa e tal, cogumelos mágicos que eles têm ali. Ao mesmo tempo que treina, isso faz com que o corpo mude. Nem todo mundo passa, algumas pessoas o corpo acaba ficando estranho. E nem a mente, que pode começar a gerar agressividade muito forte. E aí que pode começar a gerar agressividade muito forte. E aí que pode começar a gerar agressividade muito forte. Digo, do segundo processo, que envolve bem mais magias e coisa e tal, apenas quatro de cada delas sobrevive. Então, tipo... Bem fudido. O último... No último processo, começam a acontecer as mutações dos olhos e tudo mais. E eles acabam ganhando resistência a venenos e outras coisas. E o custo é que eles se tornam totalmente inferteis. OK. 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 Vamos lá. Quem era o Leo? Estava treinando há seis anos já. E isso são as falas da Triss. Vamos lá fora então pegar o negócio do monstro. A garra do monstro. Cara, mesmo para um game relativamente velhinho e que não está rodando nas suas melhores condições aqui, é bonito o game. A sonoplastia dele é muito agradável, eu vou dizer assim, eu não recomendo de uma forma geral, porque a jogabilidade não é confortável. Ah, legal. E tem um olho aqui também. Nossa, o bagulho ficou tocando. Vamos tocar o outro também então. Deve ter sido assim que eles derrotaram o bicho. Até porque nesse momento eu só tenho uma espada de matar pessoas. Eu ainda estou sem a espada de prata, que é a que é usada para matar criaturas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, eu tenho que fazer a poção agora. Tem que clicar no negócio para fazer a poção, onde está o negócio? Ok, eu tenho que fazer a poção para a 3-zone, Amidale. Eu não peguei o cálcio? Não, está ali. Eu tenho todos os ingredientes. Eu tenho todos os ingredientes. Bom, eu tenho agora a poção for 3-zone. Bom, eu consumi os ingredientes. Bom, eu tenho todos 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 os ingredientes. Eu não tenho todos os ingredientes. Bom, eu tenho todos os ingredientes. Eu não tenho todos os ingredientes. Eu sei que nós precisamos sair. E eu tenho a sensação de que nós não vamos voltar. talvez nunca você ficaria um pouco mais aqui comigo mas, bom, eu acho que eu tenho um tempo bom, ela diz que tipo ela ficou tão feliz que ele voltou bom, aí ele diz que ele não tá pronto ainda pra falar sobre o passado ela diz que todas as coisas voltaram então ela diz que ela desapontou todo mundo e pede desculpas não, é a sua culpa, você nos ajudou o que eu senti quando eu soube quando você estava viva nossa pelo menos nesse game as coisas são um pouco mais veladas aqui é um prazer, como sempre você não lembra de nada como a batalha terminou eles mataram o Leo roubaram nossos mutagênios e escaparam pobre Vazimir pelos mutagênicos a perda deles pode se provar catastróficas bom, vamos ver sabe mais alguma coisa vamos tentar, eu perguntei se ela sabia alguma coisa ela falou que era comparável a um outro mago e eu perguntei quem e ela, ah, eu tenho alguma coisa que eu preciso lhe ensinar pode restaurar agora, eu vou fazer uma coisa que você tinha que ver a segunda a segunda a segunda Então vamos lá Nós vamos deixar o Vazemir esperando 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 Alvin, faça exatamente o que eu disser Isso é muito importante Corra para o hotel Mais rápido que você puder E não olhe para trás Entendido? Eles são cães do mal Porra, e põe do mal nisso, mano Olha só Fecha o portão, rápido Sol e o alarme As bestas estão atacando E o Pia conseguiu passar Mas a Caroline não Tá? 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 Obrigado. Ok, eu matei os bichos. O que foi isso? Magia, com certeza. O tempo da espada e a manchada se aproxima. O tempo do frio branco e da chama branca. O mundo vai renascer com o sangue dos antigos. Uma porrada de coisas. A profecia antiga de Elina. Dos elfos. O tempo do frio branco. O tempo do frio branco e da chama branca. Ok, ela falou que esses monstros estão atacando a cidade faz bastante tempo. Entre outras coisas, o Geralt falou que ele encontrou alguns cães selvagens no caminho para cá, mas eles não eram nomes demais, e ela disse que toda semana um membro do vilarejo é morto, aí o Geralt diz que alguém pagaria para ter essas criaturas mortas, é assim que os witchers trabalham, e basicamente é isso. Agora ela está perguntando aqui algumas outras coisas. Bom, ela fala que tem um grupo de... De bandidos locais que aterrorizam os moradores que se auto-titulam Salamandra. Eles apareceram uns tempos atrás com uma lâmia e aterrorizaram um garoto que ficou louco também. Aí ela perguntou por que o interesse, eu vou dizer, bom... Eles mataram alguém que eu conhecia e roubaram alguma coisa minha. Eu não gostaria de ser um deles. Nós nos conhecemos? Bom, eu pergunto se nós nos conhecemos, ela diz, ah, eu sou Shai, como é que você pode ter esquecido? E coisa e tal. Aí ela explica que ela teve amnésia e tudo mais, ela diz que sorcerers são muito mais úteis nisso do que elas da área da medicina. Ela estava viajando para a cidade vizinha para ajudar a tratar uma outra praga que tem lá. O que vai ser a do Alvin? O que vai ser a do Alvin? Alguns ingredientes alquímicos, né? Eu acho que era isso. Por hora está de boa aqui. Eu vou encerrar o vídeo de hoje, então, por aqui. Eu ainda só tenho uma espada de aço. Espero em breve conseguir corrigir esse pequeno problema. Então, galera, não esqueçam de curtir, comentar. E hoje é dia 5? Não. Dia 4? Então, esse vídeo está indo ao ar no dia 12. Lembrem que nós estamos sorteando um game. Nós vamos sortear ele ali no dia 22 de janeiro agora, um dia depois do meu aniversário. É um game de Nintendo Switch. Para concorrer, só tem uma coisa que tu precisa fazer, que é comentar um vídeo lá com a hashtag Eu curto Nerd Talk Gameplay, se inscrever no canal e curtir o vídeo. Então, até a próxima. Foi!